Não te carregaste mesmo lá em cima. Não tenho... Isto não está a carregar, acho que me vou matar. Ah, matei-me. Espera aí, eu sou a... Puto, vou mandar um salto do caralho também. Floki! Não! Não! Espera aí. Ok. Jogas muito. Já vem. Velho, eu bati no parafeito. Não estou a acreditar. Ai, eu quero... Dois nubes. Foda-se.